Fala galera, tudo certo? Diogo da Nunduni 3D aqui, e hoje a gente vai fazer esse modelo aqui, e eu quero, enfim, fazer de um jeito diferente com vocês aqui, utilizando o Fusion pra mostrar algumas ferramentas que ele tem que ajudam muito, facilitam muito, enfim, o workflow aqui, né, pra você conseguir modelar um pouquinho mais rápido, não precisar fazer todas essas curvinhas aqui, utilizando algumas ferramentas dele. Então vamos começar, vou começar com essa vista frontal, considerando esse ângulo daqui, que tem 30, 50, 50, a princípio a gente vai ver que os tamanhos é 10 aqui, então aqui provavelmente também é 10, e aqui vai dar uma distância de 30. Então vou clicar aqui nos criar esboço, pulir aqui na vista frontal, e vamos começar. eu tenho 50 aqui, 50, vai ter 10 daqui, 10 aqui, ok, daqui vai ser 50 também, e aqui 30, 50, e aqui 30, ok, a gente tem essa vista frontal aqui, essa distância da 40, e aqui vai ser 50, ok, e aqui vai ser 20, ok, e aqui essa distância aqui vai ser 30 então, e o princípio seria isso mesmo, vamos lá, 30 e 10, ok. A gente tem essa vista frontal aqui, essa distância da 40, então vou clicar nele aqui, vou apertar T, vou girar, e vou andar 40, ok, ele já tá aqui desse jeito, né, o que que eu vou fazer aqui agora? Esse círculo aqui, ele tem o diâmetro de 20, esse que tá aqui, vamos clicar aqui, clicar nesse sketch, ele tem esse diâmetro de 20, e ele está bem, o círculo tá passando bem certinho por aqui, que é essa distância D30 do começo da peça, então o nosso sketch, ele tá aqui, mas a gente tá vendo, enfim, é um pouquinho disso aqui, eu vou pedir pra projetar esse aqui, porque a gente vai precisar pegar essa dimensão bem do começo daqui, né, que é esses 30. E se você estiver gostando do conteúdo, ou caso tenha te ajudado de alguma forma, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Vem aqui, clicar, é aqui bem no meio, no meio ele aparece esse triângulozinho, eu cliquei aqui, vou andar 30, 30 aparece bem aqui esse ponto. A gente volta aqui só pra conferir, é um círculo de diâmetro de 20, clico aqui, isso aqui, 20, ok, cliquei, volto, aqui que tava o nosso sketch, selecionei, tô apertando CTRL pra selecionar mais, vou apertar E, e puxei pra baixo pra ele comer, é aquele cortar aqui, né, a peça, se eu subir pra cima, ele vai juntar, se eu quiser passar pra baixo aqui, juntar também, é só clicar em unir aqui, ele vai juntar, ele vai juntar também. Mas o que a gente quer agora é cortar, ok, foi, cortei o nosso objeto. Ele não tá exatamente do jeito que a gente quer, o que a gente vai fazer agora? Todas essas operações pra deixar redondinhas aqui no Fusion, a gente pode fazer utilizando o Fillet. Então, a gente tem uma parte aqui com raio 10, que é esse raiozinho que tem essa curvatura, a gente tem essas duas outras partes de cima, que é essa aqui com raio 10, essa aqui com raio 10, e essa da frente com raio 10. Então, primeiro eu vou selecionar essa daqui, essa daqui, essa daqui, apertando CTRL, F, que é o Fillet, e vou dar um Fillet de 10mm, que ele vai fazer isso aqui, que é exatamente o que tá aqui na nossa peça. Essa, né, opa, voltando aqui, já aplicou o Fillet, deixa eu só vir aqui e editar recurso, então tá aqui o nosso Fillet, ok, aplicado. O que que acontece aqui, né? Então, aqui a gente tem o nosso Fillet de 10mm, aqui desse outro lado ele vai ser um pouco maior, então se aqui dá de 10mm o nosso Fillet, e essa distância aqui é de 10mm também, aqui o nosso Fillet traseiro vai ser de 20mm, então é isso, pra acompanhar. E a mesma coisa aqui de cima, o raio daqui de cima é de 20mm, então deixa eu voltar aqui, que vai ser esses dois aqui, então é isso, pra gente conseguir fazer a nossa peça. No princípio é isso, partezinha reta que tem só essa aqui, as outras daí são todas, são todas curvadas. E é isso, pra gente fazer o nosso modelo, pra de uma forma um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais rápida, depois que já pegar o jeito pra fazer isso.